Por enquanto não chove, está uma garovinha, o William Bonner já pegou, já foi para o Jardim Botário, olha o gol, pegou o goleiro, o Darcy Pichirini também foi, os dois já saíram, nem vi eles vão embora, o William Bonner estava aqui, o Darcy Pichirini não estava aqui. O Jornal Nacional vai começar, a gente tem que chegar lá em uma hora, é a partir das oito, né? Não, mas eu vejo dois que tudo. Deixa eu teukar aqui. Nigéria tentando fazer o segundo gol A Colômbia se vira como bote A Colômbia está mais na retranca no segundo tempo Olha o chute O goleiro fez questão de garantir os canteios da Nigéria Podia ter tudo segurado não E deixar a bola sair para a Nigéria ganhar o córner Cobrou os canteios Olha o Davi, olha o que mais chuta no time da Nigéria Olha o que mais chuta no gol O Otávio segura Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol da Colômbia Gol da Colômbia Nigéria vai ter que fazer mais dois Se quiser ter sorte ainda no campeonato Gol da Colômbia Vamos fazer o seguinte A gente vai para o break E voltamos depois do break com mais um Aí o bicho vai pegar Voltamos depois do break